Ahn... Olha aqui, notícia, quem mandou essa notícia? O Vagueto Aos 44, Nubia Oliver faz tratamento íntimo e diz o que espera, prazer intenso, né? Ahn, até ela diz que promete intensificar o seu prazer sexual, olha aí Ahn, não é uma cirurgia, é um rejuvenescimento celular Ahn, que é feito o estímulo de colágeno, viu? E elastina, né? Ahn, tem uma tia na Paraíba que chama elastina, né? Eu não sabia que isso também fazia parte do corpo humano Ou é uma vitamina, sei lá que negócio é esse, viu? Ahn, tá certo, né? Ahn, mas resumindo, né? Essa mulher aí, aos 44 anos, continua bem boa, viu? Né? Bem bonita, né? Eu vou gostar o João, né? Tá, o Alan, olha aí, olha aí Vou ver nas fotos, o Brasil, olha aí Vou ver aqui nas fotos, né? Ahn, bem legal, viu? Bem legal, parabéns Garotinha Ahn, o Rodrigo Tô pensando seriamente em fazer a cirurgia que a Nubia Oliver fez Ahn, viu de, depois da gestação O Corvo já falou que vai pagar pra mim Corvo maluco e cabe os 70, né? Esse romance do barulho Tchau